Nova York, se tudo lá embaixo fosse tão calmo como parece daqui, episódio de hoje, Noite do Lagarto. É, segura aí, então como eu ia dizendo, você vai adorar trabalhar aqui embaixo, é fresco no verão, quente no inverno e nada de politicagem. Parece melhor que meu último emprego estava no negócio de televisão. TV? É mesmo? Minha televisão às vezes fica com imagem dupla, você sabe, não? Talvez você... Não, eu era um executivo. Ah, então o trabalho aqui é melhor. Minha nossa! Vamos ao lado daqui, vamos, depressa, depressa, vamos. Ele me pegou, pode, socorro, socorro! Os olhos, estão atrás de mim? O que é isso? Deve ser mais um feliz estudante na escola de motoristas de táxi. Pisa no freio, cara. Pisa no freio, pisa! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau